O participante deverá cantar uma música enquanto recebe pelo professor um grão de feijão de cada vez em sua mão aberta. Ele não precisará cantar a música toda, pode ser um refrão ou uma cantiga de aproximadamente 30 segundos. Ao final do tempo determinado, a criança deverá falar quantos grãos de feijões recebeu, ver se quem acertar ou quem mais se aproximar do resultado. Quantos? Quantos grãos tem? Não vale contar agora. Onze? Vamos conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Acertou! Boletinha na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de saco e dariz de pica-pau. Soltou! Quantos grãos tem? Nove. Nove? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não foi dessa vez. Soninho, você falou de saco. É. Um, dois, três, quatro,五, nueve. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, do Sistema.